Meu nome é Ronald e minha iniciação científica foi orientada pelo professor Julián Chopin e hoje vou apresentar alguns experimentos envolvendo o efeito de tensão superficial. Esse efeito explica fenômenos que desafiam modelos mais básicos que tentam compreender os fluidos, como o acúmulo de águas sobre moedas, a forma de gotas, como um objeto mais denso que a água como agulha pode não afundar e a formação desses poços por causa dos percevejos. No experimento à esquerda é ilustrado como dispor de forma simples uma agulha sobre o fluido e à direita nós temos um outro experimento de caráter mais ilustrativo, mas que é interessante também. Partículas flutuantes distintas podem interagir com a curvatura da superfície de maneira distinta. No caso esquerdo nós temos uma conta plástica e vemos que ela sempre busca uma posição onde a altura do líquido é mínima, enquanto a partícula de poliestire na direita busca uma posição de maior altura do líquido. Nesse experimento o recipiente foi feito com uma impressora 3D e o nível d'água é controlado com uma silica. os próximos experimentos servem para ilustrar como partículas de mesma natureza tendem a se agregar. Isso também pode ser observado com bolhas numa xícara de café. Aqui nós vemos como através da criação de um nós podemos interagir de maneira indireta com uma partícula flutuante. Enquanto no experimento à direita nós vemos de uma maneira mais isolada como partículas distintas se atraem, quer dizer, partículas similares. No próximo experimento que é relacionado com aqueles percevejas, nós utilizamos uma mesa de vidro com umas seringas para cervejas, claro, partículas flutuantes e uma tampa plástica. Aqui nós vemos de maneira indireta o poço, de forma direta através do reflexo da luz. E aqui novamente nós vemos como a partícula de poliastireno busca uma posição de maior altura do líquido sendo repelida pelo percevejo, enquanto a conta plástica é atraída pelo percevejo. Através do CVMOB conseguimos analisar o vídeo e extrair dele os dados que vão ser posteriormente tratados com o Python. Geramos esse gráfico em um dos experimentos gravados e aqui representa a trajetória realizada pelo partícula. já aqui nós vemos a projeção no eixo x dessa trajetória e vemos que podemos tentar modelar com uma curva na forma exponencial. uma variante do experimento anterior nós dispomos três percevejos e vemos que a partícula de poliastireno tende a ir para uma posição central. aqui nesse experimento foi observado que ao dispor a partícula de poliastireno dentro desse triângulo formado pelas percevejas, ela tende a ficar presa em um ponto interior desse triângulo e se disposta em uma posição fora, ela se afasta. e a mudança na posição dos percevejos muda a posição de equilíbrio encontrada pela partícula. podemos tentar simular o experimento anterior no caso de utilizar o javascript. caso a força caísse com o quadrado da distância, nós teríamos algo assim não tendo uma posição de equilíbrio, que são as linhas de força. no entanto, nesse quadro, uma força que cai exponencialmente, nós encontramos algo assim. aqui nós vemos a simulação mencionada e clicando e arrastando podemos criar a partícula com uma velocidade inicial. podemos também tirar a racha e caso não houvesse atrito nessa simulação, nós teremos uma óbita em torno do ponto de equilíbrio. vamos lá! vamos lá!